Tá vendo que é bosta? Não, mas você não é bosta não! A gente mora tudo ali, que é a casa, e os técnicos ali, que a gente fala debatido até aqui na Câmara, as pessoas que vieram nessa, aquelas casas, seria logo destruindo, mas não, o pessoal vem às casas, aí pega fêmea, entendeu? Porque ali, se tem aqui na Câmara já, já foi debatido várias vezes, em relação a essas casas aí, inclusive, como o ex-prefeito Gonçalo, é um projeto que ele tinha de tirar essas casas daí, e, justamente, muitas pessoas que moram lá, ganharam casas, mas o que a gente ia debatido aqui, quem é essas casas, já estão se destruindo as casas? Tem umas pessoas que vem, outras pessoas já eram dentro da luta, entendeu? Aí é complicado, mas, porque na realidade, ali, nós que moramos ali em Carnavoa, por exemplo, minha mãe morava lá, minha irmã não queria sair de rede, mas não me veio muito, mas não me veio muito. Eu falei, agora, eu não ficava em casa, que a mãe dele morava na favela. Teve uma época de campanha que eu tive que levar, de toda a história do lado, quando ela ia começar com medo, então, vamos lá, a casa da minha mãe. Quando eu chego lá, ele viu o seto que ia do lado, a casa do mundo arrumadinha, toda a nossa arameca toda, aí, minha mãe falou pra ele, é, eu mesmo que não queria, não é, tu tá aí, Marquinhos, que é o verdade? Minha mãe não queria sair de rede, não, pra minha mãe sair do lado, só pra mim, 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 só pra mim. Aí, o presidente, só, tá no meio. Pra mim, só 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 pra mim. Só pra mim, não é bem, casa do meio ambiente, não é. Mas a assistência social, eu vejo que nem o cara que a gente trabalha aqui, trabalha todos os dias, de casa em casa, a gente vê o negócio dele. E assim, na verdade, essa é uma situação que já foi levada às autoridades, na verdade, não é competência. Só que, segundo o exame que falaram, as pessoas me falaram, não sei se a informação procede, é que o carro que desfota a fossa está quebrado. Está quebrado de lado o tempo, e eles, quando informam a situação, dizem que já tem não sei quantas pessoas na frente deles. Ou seja, além da coletividade, por mais que tenha outras pessoas na frente, mas além de tantas famílias, tem mais de 20 famílias morando ali. E embora todos não sejam preocupados devido à questão da questão geográfica, da questão de cada pessoa, de cada casa, mas tem duas famílias ali, especificamente, que sofrem diretamente com o problema, né? Com o outro, com os próprios dejetos também, na porta da casa, como se acordar, abrir sua porta, não, é por causa de ele, né? Então, assim, é uma questão de saúde público, é uma questão de, dos órgãos, dos órgãos competentes, né? Cuidado! O que é que foi, rapaz? Está vendo que é bosta! Não, mas você não é bosta, não! É bosta, sim, pia! Não é, não! É bosta, sim! Não é bosta! Olha aqui, pra você ver... Não é, eu vou falar pra você que não é bosta isso aqui, não! É merda, é bosta! Não é bosta, isso aí não é bosta! Eu quis dizer que é bosta! Não é bosta, pia! Olha pra você ver, tem formato de bosta! Mas não é bosta! Olha, olha pra você ver! É mole igual a bosta! Não, mas não é bosta! Ué! Tem até cheiro de bosta! Tem até cheiro de bosta! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti